Oi, gente, tudo bem? E aí, como estão as coisas com vocês? Eu ainda estou numa ressaquinha, desde que eu terminei de ler o Carl Ovi. Está difícil para mim encarar um livro mais pesadão. Então, eu estou procurando leituras leves, outras propostas, e agora eu estou voltando para os clássicos, para ver se eu consigo me... sei lá, voltar à vida. Então, eu trouxe para vocês um livro diferente que eu acabei de ler. Eu achei uma proposta super ousada, e é esse aqui. É o Seu Azul, que foi escrito pelo Gustavo Piqueira, escrito, ilustrado e pensado pelo Gustavo Piqueira, que é um designer e escritor, e pela Lote 42. A Lote 42, não sei se vocês sabem, é uma editora pequena, que está começando, tem uma proposta diferente. E esse livro, se eu não me engano, é o quarto livro, publicado pelo Lote 42, foi publicado no ano passado. Eu vi esse livro na Feira Plana, no início do ano. E o que mais me chamou a atenção, é óbvio, foi a capa e esse design. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora como ele é por dentro. A capa já é muito instigante, assim. Então, você olha primeiro e você percebe que o livro é mais do que o livro, é um objeto, é um objeto mesmo. Ele é todo recoberto por areia, areia mesmo, de verdade, areia colada, assim, na capa do livro. E, de cara, você já vê o título, que é muito grande, assim, na capa. Então, Seu Azul. O que é Seu Azul? Você se pergunta, tipo, não é Céu Azul, é Seu Azul? Será que é o Senhor Azul? Ou é o Seu Azul? Então, já é muito instigante. E logo embaixo do título, você já vê, assim, a sinopse do livro. Então, é muito na cara, assim. Você vê também que é uma parceria entre a editora e o escritor. E aí, justifica um projeto tão ousado. Logo de início, você já é impactado por várias imagens, assim, imagens bem comerciais, que remetem, assim, a famílias perfeitas, assim, a compra de um novo carro, a compra de uma nova casa. E você vai entrando no livro e o que mais surpreende em toda a leitura, e acho que é o que quebra, de fato, a narrativa, são os desenhos que são supostamente feitos pelo filho do casal. Que está acompanhando as conversas do casal ao longo dos dias. Inclusive, essa história da areia, que vai se desfazendo, e você, ao longo do tempo, vai vendo que o livro realmente vai se desfazendo, a areia vai caindo na sua mão enquanto você lê. É muito sujo e maluco, assim. Tem muito a ver com a relação do casal, entendeu? Dentro do livro, tem muito a ver. É uma coerência muito forte, muito bem pensada, entre a forma e o conteúdo. O livro é sutilmente dividido em três partes, sendo que o grosso dele é diálogo puro entre um casal. O livro começa com um relato de um terapeuta, de um psicanalista, que conta que um casal chegou no consultório dele dizendo que estava com problemas, o relacionamento estava desmoronando, não tinham mais assunto em casa, só falavam sobre questões cotidianas. E o terapeuta sugere que todo dia, no jantar, eles escolham uma manchete de um portal da internet e discutam entre eles só a manchete para criar assunto e para gerar diálogo entre os dois. E o livro é todo construído dentro dessa situação. É um procedimento claro que o escritor escolhe e ele desenvolve tudo a partir disso. Então, são vários, vários diálogos no jantar com essas manchetes, diálogos sobre essas manchetes. E o casal é, assim, ridículo. É, tipo, mega mesquinho, super, sei lá, é muito engraçado, é muito engraçado. Criando um contraponto com esse diálogo do casal, surge, no fim de cada bloco, um desenho do filho deles, o Seu Azul. O Seu Azul é o avatar desse menino, o avatar que ele usa para jogar no computador e tal. Ele tem uns sete anos e esse é o nome dele. É como ele se identifica. Então, ao fim de cada bloco, aparece um desenho para tensionar toda essa discussão. E aí é onde a gente vê o filho representado, se representando dentro desse contexto familiar. Achei um livro muito ousado, muito diferente, foi um respiro para mim em vários sentidos. eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão pelo menos se interessar, porque realmente tem muita coisa para falar sobre esse livro. Então, fiquem de olho no que a Lote 42 tem feito, porque vale a pena, assim, realmente uma proposta diferente de edição e design e tudo. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e tal. E é isso. Um beijão.